Animais de três raças estão em confinamento de 75 dias. Uma verdadeira prova de engoda para ver quem ganhou mais peso. Os animais são de raças diferentes, mas recebem a mesma alimentação no confinamento. Concorrem à prova de ganho de peso as raças Nelore, Brangos e Angos. De acordo com o diretor de pecuária da Sociedade Rural de Maringá, José Valdiçá, os animais de 20 a 24 meses de vida chegam a ganhar quase 2 quilos por dia. Esses são animais que foram buscados, arrebanhados, dos principais criatórios da raça Nelore, da raça Angos e da raça Brangos aqui do Paraná. E lembrando que esses animais são todos puros, de origem, são todos P.O.s. Então são animais que vão servir para a reprodução. Os animais ficam aqui por 75 dias. A cada 15 dias eles passam pela pesagem para ver o ganho de peso. Depois desse período eles serão comercializados durante a espanha. Essa é a importância da gente ter uma garantia de genética, de qualidade, e que prove que tem um ganho de peso superior à média do nosso rebanho. Então é para isso que são animais melhoradores. E é por isso que eles estão aqui nessa prova e que vão depois irem para o leilão. Então todas as raças são avaliadas e o fornecimento da ração e da silagem é de acordo sempre com o peso vivo. Então esses animais, por isso que são pesados quinzenalmente. A cada 15 dias é avaliado e esses animais são alimentados com essa ração. A ração fornecida aqui é a ração da Coca-Mar, que é a parceira deste evento e que está promovendo junto com a gente. Em parceria também com os produtores. Então todos eles aqui estão nessa parceria de mostrar realmente a qualidade genética das raças criadas aqui no Paraná.